Não, esse caminhão não spawna assim não. Ah, com caixa, né? É, às vezes é o... Ah, esse é o air crash, eu acho, véi. Será, mano? Ou não, aí é de voar, né? Ou, vamos fazer o seguinte, mano. Vou fazer um bagulho de operação suicida maluco no cio, vamos. Vou jogar essas caixas dentro do caminhão e vou acelerar com ela pra base, véi. Cadê a bateria? Tá aqui? Tá comigo aqui, vou aí deixar pra ti. Vou meter o acelheiro, véi. Se eu morrer, vocês fazem a play. Porra, chegar com essas caixas aqui na base vai ajudar muito pra guardar arma, vai não? Eu já vi esse filme. Não, Julian, tu para com essa aí, não, moral. Eu confio em mim, não confia, pô. Leandro, tu quer que você fique com o piloto? Ah, você vai ficar com o Ianzito aí, né? Se quiser aí, pô. Vai na cação, Ianzito. Ah, vou, aham. Mano, eu vou morrer, véi. Vocês querem ficar com a minha arma? Querem ficar com a SVD, Ianzito? Não fala isso que eu quero. Vai dar merda, cara. É, melhor garantir, né? Garantir o quê? É, a arma, né? A SVD. Assim, mano, eu sou criado nas ruas de fugas, mano. A SVD tá bonitinha, viu? Não é por nada não, mas já que dá pra fazer esse tipo de... Pega aí, pega aí, pega aí. Aí, calma aí, parceiro. Se vocês vencer a treta aí, tem até um fogs pra soltar, mano. Bora. Esse fogs eu que deixei. Ô, dropa o outro pente da VSD, por favor. VSD? Não tem, não. Aqui, ó. Dropei dois pra você. Aí. Bora. Galera, aqui acabou. Fui. Bora. Não sei o que vai sair dozinho, mano. Já era, fi. Vamos pra base. Mano, eu não vou chegar na base dessa aqui, velho. Eu não vou chegar na base dessa aqui. Vai. Vai sim. Confia que você vai. Boa. Nunca fui. Só vou andar meia hora com isso aqui. Meio KM já tá bom. Fui, galera. Boa sorte pra vocês. Vambora. Ihu. Aí, caralho. Tá bugando, tá bugando. O cabelo tá bugado. Eu conheço todos os sotaques. Na favela, todas as paisagens. Mas a vida não me paga o frete. Mas surge o motor. Os dois tinham ficado aqui até. Achei a porta. Ó. Você me abandonou na missão? Mano, o caminhão tá muito louco, velho. Muito loucão. Ô, se levar o caminhão na base, ia ter que fazer na garagem? Juliano. Marca a base. Você tá perto de 9? Novo? Eu tô. Deixa eu ver. Eu tô perto do Jostin do Itália. Eu não sei onde é isso, não. Ah, tá matando. Ah, não. Não vem pro meu lado, não. Toma, papai. Mano, vai. Ô, será que você vai dar a KM funde o motor? Cortar o giro? Tá vermelho ali o bagulho. Na moral que eu vou voltar de caminhão aí, se der bom. Olha, nós estamos voltando pra base. Voltar? Então, vamos lá, vamos lá. Vem pegar aquela rabeira aqui. Pegar aquela rabeira, pô. É, aquele dia deu boa a rabeira. Não deu não. Leandra, mais caixinhas para a nossa base, Leandra. Vou deporar aí o meu caixinho. É, eu quero ver, hein. Mais caixinhas para colocar loot. Para colocar lootzinho. Mano, o caminhão está andando bem com as quatro rodas, velho. Está com todas, né? Todas, aham. Acelerando, velho. Caralho, quase que eu vo... Parou! Porra, viado! Caralho. Quase que eu voei, porra. Saiu as rodas do chão. Vou na moralzinha, vou na moralzinha. Nossa, que não tem como, não. Esse caminhão está precisando de um aerofole, na moral. Tá foda, eu estou falando para vocês. Eita! O avião quase virou caminhão. O caminhão quase virou avião, velho. Está dando leia para vocês, o servidor? Nossa, está lagadaço, velho. Caralho, quase que eu vou para o céu. Otário. Apelei. Vamos lá. Essa aqui foi aquela que nós três estamos no origem, Leandro. Essa partezinha aqui, ó. Ligado, né? O caralho do caminhão está zoado, não engraxou, velho. Está patinando. Está sem óleo, então. Cheguei na base, meu parceiro. Respeita ou não respeita, porra? Falei que eu ia vir? Ai, ai. Essa vida de caminheiro não é foda. Deixa eu bater os pneus aqui. Colocar as caixinhas ali agora. Bom, é caixa de arma isso aqui? É caixa de arma, né? Nossa. Não sei se é caixa de botar qualquer coisa. Leandro vai ficar bem contente com essas caixinhas, hein, Leandro? Eu sei, Leandro. O legal daqui é que tem, né? Sim, é legal, é legal. Isso eu acho massa. É. Não fica limitado, né? O cara pode fazer a base que quiser. Vambora que depois dessa eu vou até sair. Fora que eu fiquei envergonhado. Que isso, mano. Que isso. Não, mano. Eu peguei as minhas AK-74 para brincar aqui, viu? Estou com duas. Brincar onde, mano? Cara, eu derrubo três portão com as munições que eu tenho aqui. Nossa. Duvido se eu não derrubo. Mano, vamos apostar que você não derruba? Porque você já falou isso aí umas três lives atrás, né? Isso foi e faltou munição. Não, faltou. Na última lá, derrubei os dois portão. Qual a última? Na última subida que a gente subiu lá, que eu fui em Artfield, você foi em X, nós derrubou os dois últimos portão. Não, a última. Mas aquele dia você falou várias vezes. A munição que eu tenho aqui, eu derrubo. Mas olha lá, vamos pegar mais munição. Pô, cara, eu fiz com a boca. É o chat que está falando. Pode abrir a live que é o chat. Te juro que é o chat que está falando. Só estou lendo. É o chat que está falando. Olha lá. O Fx falou, voltei a live para ouvir o rabo dele. Olha lá. O que é isso, cara? Olha lá. Juro para você. Juro por Deus aqui que é a live, mano. Que está falando. Estou só lendo. Cadê as AKM daqui? Olha, pelo ronco do motor, esse que me fez amor. Oi, meu Deus do céu. Leandro, onde é que você está escondendo as AKM? Ai, chat. Vocês são foda, mano. Mano, vocês são os melhores, velho. Vocês são foda, cara. Vocês são os melhores, velho. Não tem como. Ô, Leandro, leva uma AKM aí para nós, vem. Eu estou levando uma. Ah, tá. Você está levando uma? Está levando só. Acabou, chat. Acabou, chat. Vou focar na play. Acabou. Vamos raidar logo. Estou suando, viagem. Tanto risada que eu dei aqui, passando mal, velho. O chat é foda. Que tiro foi esse, Anzita? Ai, mano. Podemos ir agora? Espera aí. Estou tentando respirar, cara. Espera aí. Nossa, vou também estar o vento. Passei mal, viado. Tirinho de rimpi. Mano, é o chat que está. Eu só estou lendo, cara. O chat que está falando, cara. Não adianta que eu... Você está nervoso, não é? E eu, cara? Eu não estou, não. Eu não estou, não. O pior é que eu fiz com a boca aí. Os caras... Porra, imagina o cara fraco de pedro para passar pelo compensador da NVIDIA, cara. Não passa nem sopro. Ai, caralho. Ai, ai. E aí é foda, mano. Esses caras é foda, velho. Ai, mano, eu estou entupindo, gente. Tanto que eu fiquei... Nossa, e eu então, velho. Lançaram o gás toque que está aí na base. Ai, ai. Achei que tu era parceiro, Leandro. Não, Leandro. Olha isso aqui. Lançaram o gás toque que está aí na base. Ai, caralho. Ai, caralho. Para. Ai, para, velho. Eu estou passando mal. Para, gachate. Para. Por favor, para. Eu estou passando mal, viado. Pode ir. Estou falando sério. Para, velho. Pegar na cabeça do Zumbi, é só. Eu estou passando. Não, o chat, Leandro, que está falando, juro. Não é eu, não é nada. Me pegar na cabeça do Zumbi, é só, meu amor. Não, o outro mandou nisso. Ai, vamos embora. Vamos embora. Espera aí, tu ia pegar a lute. Eu peguei a lute, mano. Espera aí. Eu peguei. Eu peguei para você. Tudo? Então vamos embora. Vamos embora. Foi mal. Para, chate. Para. Vamos embora. Nito não pendou, não. Foi apenas um suspiro apaixonado. Vamos embora. Aonde que vocês querem raidar? Fala para mim. Fechou os portão? Todos os portão? Onde é que vai ser a brincadeira? Não, vamos lá. Vamos raid. Vem cá. Essa aqui. Eu quero que você raid essa aqui. Vem cá. Não, não. A do prédio não dá. Não, não é do prédio. Três portão. Consegue? Acho que sim. Então vamos lá. Uma amarela. Igual aquela que não é raidou. Vamos embora. Qualquer coisa, nós voltamos aqui e pegamos mais bala na base. Vamos lá. É pertinho ali naquela cidadezinha que a gente estava ali, antes de chegar em arsenovo ali. Arsenovo não, na base militar. Vamos lá. Você pegou munição, Leandra? Eu não peguei não, mas você falou que tinha. Eu peguei, mas eu enchi meu inventório, né? Eu não peguei não. Eu fui pegar, você acabou de falar que tinha pego, pô. Não precisava. Não, eu peguei munição, todas as munições de AK-74 e todos os pentes de AKM. Então eu estou de AKM, então nós já repartimos. Então vamos embora, vamos embora. Você pegou tudo, né? Não, ficou mais lá, viu? Eu dou cover, eu dou cover, eu dou cover. Relaxa, vamos lá.